Quase toda a nossa liberdade financeira aqui no mundo é irreal Guerra é dinheiro mal usado, é preciso paz em nível mundial Temos que unir de vez essa nação, é só do povo brasileiro o dever dessa missão Vou viver e ter raça, pois quero saber a verdade sobre o que não me dizem Vou viver e ter raça, pois quero poder derrotar todos os males que existem Vou viver e ter raça, pois quero saber a verdade sobre o que não me dizem Vou viver e ter raça, pois quero te ver derrotar todos os males que existem Quase toda a nossa liberdade financeira aqui no mundo é irreal Todo nosso aço vira bomba no US, tudo bem, tudo normal Compram sua vida e vendem pra você E te dão pedra pra fumar pra que tu possa te esquecer Vou viver e ter raça, pois quero saber a verdade sobre o que não me dizem Vou viver e ter raça, pois quero poder derrotar todos os males que existem Vou viver e ter raça, pois quero poder derrotar todos os males que existem Vou viver e ter raça, pois quero saber a verdade sobre o que não me dizem Vou viver e ter raça, pois quero te ver Libertar Sonho e deixe libertar Dance e deixe libertar Liberte e deixe libertar Simplesmente libertar Oh, não Nada do meu Oh, é Porque eu vou viver e ter raça Pois quero saber a verdade sobre o que não me dizem Vou viver e ter raça, pois quero te ver Libertar Sonho e deixe libertar Dance e deixe libertar Liberte e deixe libertar Simplesmente libertar Entre a vida Simplesmente libertar Amém Estreira 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 Oh, 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 oh